Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estou aqui no meu escritório, fazendo aí, respondendo algumas perguntas, né? E como sempre, algumas são de interesse para a comunidade, para a comunidade dos criadores de peixe em caixa d'água. E eu quero fazer um agradecimento aí ao Paulo Eduardo. Olá Paulo, tudo bem? Sim, muito obrigado por seu comentário, ele veio em boa hora. Ele vem falando aí sobre a questão da limpeza, né? Da bomba, da máquina de lavar. Então pessoal, é o seguinte, eu fiz um vídeo mostrando aí que é necessário ser feita a limpeza da bomba, né? E também de todo o circuito, né? Que gira da bomba até o filtro, né? Então o Paulo Eduardo falou o seguinte, Os fabricantes daquelas bombas d'água de aquário, recomendo que seja feita a limpeza, ou seja, manutenção a cada três meses. Tenta abrir elas e fazer uma limpeza para impedir, né? Que a sujeira aí atrapalhe então a circulação de água. Então pessoal, é o seguinte, a nossa bomba de máquina de lavar, ela é realmente eficiente, tá? Então o conselho aí que nós estamos passando para vocês, é cada três meses, você então retirar aí a bomba, né? É o cano que leva até o filtro e fazer uma limpeza. É bastante tempo, né? E eu fiz isso aí, essa limpeza aí, uns 10 minutos, você desconecta ali a borrachinha, tá? Coloca, desconecta a parte de cima também aí que está fixa no filtro e faz a limpeza aí do cano e também da bomba. A cada três meses isso não custa nada e a bomba agradece e a circulação aumenta e tudo corre bem aí na sua caixa d'água. Embora seja rápida a limpeza, a manutenção, é necessário a dica, né? Então a cada três meses aí fazer limpeza da bomba, da máquina de lavar, juntamente com o cano que leva a água até o filtro, tá bom? Paulo, Eduardo, muito obrigado. E a todos vocês aí, pessoal, estamos aí juntos, tá? para passarmos e recebermos informações. Ok? Muito obrigado.